A expectativa é fazer uma boa prova, né? É uma prova muito diferente daquela que a gente está acostumado. A gente está acostumado na minha especialidade, na prova de 10 quilômetros. Só em natação, aqui vai ter um pouquinho de corrida e a prova dentro da água é 500 metros só. Então é muito mais potência muscular, bem diferente daquilo que a gente está acostumado. Mas eu acho que é válido, né? É um perfil diferente de prova, mas a gente fica sempre muito feliz de estar divulgando cada vez mais a maratona branca. Agora aqui no final, na sua chegada, você deu uma parada. O que aconteceu ali? A largada, né? É, você largou aqui, parou. É, pois é. Eu estou com um resquício de gripe e a água está bem fria. Então eu tive muita tosse, né? E problema no pulmão. E aí quando bateu aquela água fria eu até engolhi um pouco de água, fiquei sem ar. Tive que parar um pouco para conseguir respirar e aí depois conseguindo eu consegui nadar. Tá certo, então. Outra coisa, Juliana. Como você vê essa quinta edição do Rei Rainha do Mar, tanto os nadadores como, por exemplo, o Aron aqui no Brasil. A importância disso para poder estar divulgando essa maratona aquática? Eu acho que a prova do Rei Rainha do Mar é muito importante para a gente. É a prova mais popular que a gente tem aqui no Brasil. Trazer esse desafio junto com os atletas internacionais também ajuda a divulgar cada vez mais a maratona aquática no Brasil. Acho que o crescimento do nosso esporte cada vez mais vai melhorando. E a gente tem só que agradecer de ter uma prova como essa aqui dentro. E a gente tem só que agradecer de ter uma prova como essa aqui dentro.